Graças e paz, eu sou o Pastor Aldo, você vai assistir um vídeo agora de uma das nossas pregações. Eu espero que você seja muito abençoado, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever em nosso canal e ser constantemente notificado de tudo aquilo que preparamos para abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe. Aleluia! Glória a Deus! Graças e paz! Cidão, você me ajuda aí? Você fica comigo? Você fica comigo? Glória a Deus! Ficou sabendo agora. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Daniel. É uma alegria imensa estar aqui nesta noite. Claro, estou muito nervoso. Minha mão está tão gelada que se bater quebra o dedo. Mas sou esposo da Ana. Fazemos parte da liderança dessa juventude maravilhosa. Na qual nossos pastores, Aldo e Pastora Rebeca, são os nossos líderes. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia. Segunda Timóteo 2, capítulo 20. Capítulo 2, versículo 20. Segunda Timóteo 2. Segunda Timóteo 2, a Bíblia diz assim. Numa grande casa, há vasos, não apenas de ouro e de prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Curva a sua cabeça, Deus, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer, Pai, porque estamos aqui diante da Sua Palavra. Pai, a Sua Palavra quem transforma, é a Sua Palavra quem nos convence, é o Teu Espírito Santo quem nos convence. Que nessa noite, tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor tenha liberdade para fluir, que eu não atrapalhe, Senhor, a Sua voz. E no nome de Jesus, amém. Pode se assentar, toma o seu lugar. Amém. Nós estamos no mês da honra, e o tema dessa mensagem é vaso para honra e vaso para desonra. Há muito tempo Deus havia trazido essa palavra ao meu coração, e quando o pastor Aldo falou que eu estaria com essa missão de ministrar agora, porque ele estava viajando, no mesmo momento eu comecei a buscar de Deus, e eu vi que o Espírito Santo falou muito, confirmou o meu coração sobre essa palavra, sobre honra. Nesse texto de 2 Timóteo, se nós olharmos atentamente, a gente percebe que Paulo, ele mesmo diz, está próximo do fim da sua carreira. A Bíblia fala em vários momentos, ela nos compara a barro, a Bíblia nos compara a pessoas frágeis. Em Gênesis 2, no capítulo 7, a Bíblia diz que Deus criou o homem do pó da terra, e ele formou o homem, e ele soprou o sopro de vida. Isso significa que nós somos de barro, nós somos frágeis, nós estamos sujeitos a errar, mas ainda que nós saibamos que somos de barro, frágeis, nós sabemos que assim como um vaso para honra, o que o torna um vaso para honra, é o que está dentro dele, ou para o que ele está sendo usado, o que está dentro de nós, ou o que, para o que nós estamos sendo usados, nos torna vaso para honra, ou vaso para desonra. A Bíblia fala nesse texto, eu gosto muito de ler esse texto, porque ele fala com carinho com Timóteo. Paulo começa ali a sua carta, dando saudações ao seu discípulo, de uma maneira tão carinhosa, interessante que, como eu disse, possivelmente, Paulo iria morrer, possivelmente Paulo já sabia que a sentença dele já estava quase dada. E eu paro para pensar, poxa, um homem como Paulo, perto do seu último dia, perto da sua morte, ele para e pensa, eu preciso fazer alguma coisa antes de morrer, o que eu vou fazer? Vou escrever uma carta para Timóteo, para o meu amigo, para o meu discípulo. Paulo vê a importância de escrever para ele, por quê? Porque Paulo era um homem entregue ao ministério. Paulo construiu uma vida ministerial. A Bíblia no Novo Testamento tem 27 textos, 27 livros. Dos 27, se eu não me engano, 13, Paulo escreveu. Paulo era sinistro. Paulo havia construído algo. E como toda pessoa que começa algo, ele viu a importância de dar continuidade. E quem ele pensa? Em Timóteo. Ele, poxa, eu vou falar com Timóteo. Porque ele vai continuar aquilo que Deus deu a nós. A visão que Deus trouxe para mim, Timóteo é capaz de continuar. E nesse contexto ele fala da igreja, ele não fala da sociedade, ele fala da igreja. E ele diz assim, ó, aí há vasos para honra e vasos para desonra. E fica claro que ele estava falando para Timóteo. Você é um vaso para honra. Você é um vaso para honra. Em Atos, a Bíblia fala um pouco sobre a vida de Timóteo. Em Atos, no capítulo 13, capítulo 14, a Bíblia fala que Paulo foi a cidade de Listra. E quando ele chega lá, ele começa a pregar. Alguns judeus chegam. E esses judeus começam a incitar a multidão. E a multidão começa a gritar, vamos apedrejar ele. Mata ele, porque ele não é digno de viver. E a Bíblia diz que eles apedrejam Paulo até a morte. Eles acreditam que Paulo havia morrido. E eles puxam os seus corpos. Estava Paulo e Silas. E eles puxam os seus corpos para fora da cidade como se estivessem mortos. Mas eles não haviam morrido. Eles se levantam e eles continuam a sua missão. Nesse momento que ele pregou, possivelmente, Timóteo viu pela primeira vez a mensagem. Pela primeira vez, Timóteo recebeu a palavra. E ele viu o que acontecia com aquele que pregava a palavra. E ainda assim, ele abriu seu coração. E naquele momento, possivelmente, ele foi transformado. Paulo continua a sua missão. Alguns anos depois, ele volta. No capítulo 16, Paulo volta à listra. Eles pensam, ó, vamos voltar pelas cidades que nós pregamos. Vamos ver como os irmãos estão. E eles voltam. E quando ele chega lá, no início do capítulo 16. Os anciãos daquela cidade chegam e apresentam ele para Paulo. Falam, ó Paulo, esse aqui é Timóteo. Esse jovem aqui, ele tem guardado os seus ensinamentos. Ele tem dado um bom testemunho. Ele tem sido alguém que prega. Paulo, naquele instante, não sei o que Paulo viu. Mas Paulo, naquele momento, decide chamar Timóteo para caminhar com ele. E ele chama para Timóteo caminhar com ele. Talvez, quando nós paramos para pensar que, poxa, Timóteo caminhou com Paulo. Fica fácil ser um vaso para honra. Né? O cara foi treinado por Paulo. O cara viu Paulo sendo picado por uma cobra. E ele simplesmente balançar o braço. E a cobra sair. E nada de mal acontecer com ele. Ele viu Paulo no meio do mar, em uma tempestade. Que o barco estava quebrando. E de repente, Paulo fala, ei, fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Que Deus falou comigo que ninguém vai se machucar. E realmente acontece. Timóteo era para Paulo um vaso de honra. Nesse texto, se nós discorremos esse texto, existem vários, vários pontos que nos mostram como ser um vaso para honra. Ou que nos mostram que Timóteo era esse vaso para honra. Mas eu separei apenas três pontos. Três pontos que eu aprendo. Três pontos que eu percebo na vida de Timóteo. Três pontos simples. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. O primeiro ponto está em 2 Timóteo. No capítulo 1, do 13 ao 14. A Bíblia diz assim. No 13. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido. Na fé, no amor que há em Cristo Jesus. 14. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vocês. Ou seja, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é. Para sermos um vaso de honra. Nós precisamos conservar o modelo. E guardar o depósito do Espírito Santo. Paulo nesse momento e em vários outros. Ele se dá como modelo. Ele fala. Sejam meus imitadores. Porque eu sou de Cristo. Nós sabemos que essa geração que se levanta aí. Nós sabemos que. Uma das coisas que está em falta. Uma das coisas que as pessoas têm buscado. É identidade. As pessoas têm buscado em outras pessoas. Uma identidade. Um modelo. Algo para copiar. Algo para ser igual. Essa geração tem precisado muito. Tem buscado. Nós viajamos de férias. Para Beto Carreiro. E a gente estava num momento assim. Que ia ter um espetáculo e tal. E a gente ficou lá. Porque você tem que chegar cedo. Senão você não consegue entrar. E a gente está lá comendo pipoca e tal. E não podia subir no palco. E uma criancinha cara. De 12 anos. Uma menininha assim. Essa menininha chegou. Aí ela subiu lá no palco. E a gente falou. O que que ela pode? Aí ela pegou o celular. E ficou. Girando assim. E a gente. Ué. Quando ela voltou. Todas as crianças estavam vindo. E tirando foto. E tirando foto. E tirando foto. E não parava. E não parava. E a gente olhou. Eu falo. O que que é essa criança cara? E começamos a procurar. E a Ana ficou procurando. E procurando. Aí as meninas do lado. Assim que a gente nem conhece. Estavam procurando também. Aí a Ana achou. Não sei o que. Do slime. A menina ensinava a brincar com slime. Famosíssima. Não sei quantas mil pessoas. Mil visualizações no YouTube. Essa geração tem procurado isso. Em quem eu me espelho? Engraçado que quando você conversa com alguém sobre política. Às vezes aparece alguma polêmica. Alguma coisa assim. E tem pessoas que elas não têm opinião própria. Quando você pergunta. E elas não sabem o que responder. O que pensar. E elas vão procurar. O que aquela pessoa postou. Ou o que aquela pessoa diz. Aí ela forma a sua opinião. Paulo ele se dá como modelo. Ele fala. Sejam meus imitadores. Porque eu sou de Cristo. Nesse primeiro ponto. Eu te pergunto. Quem tem sido o seu modelo? Você tem sido um modelo? Porque se você tem um modelo. Provavelmente você está reproduzindo o que você tem visto. Quem tem sido o seu modelo? Nós vivemos em uma igreja apostólica. De liderança apostólica. De discípulos apostólicos. Nós temos em quem nos espelhar. Se espelhe no seu líder. Se espelhe no seu pastor. No seu apóstolo. Tome cuidado com aquilo que você procura. Nas pessoas. Nos youtubers. Nos coaches falidos. Nos coaches falidos. O segundo que ele fala. Ainda nesse ponto. É guardar a porção do Espírito Santo. Isso fala que nós temos uma porção. Nós temos uma quantidade. Do Espírito Santo em nós. Nós precisamos guardar como? Buscando santidade. A Bíblia diz que sem santidade. É impossível ver ao Senhor. O que você tem visto. Assistido. Feito. A Bíblia também diz que. Os olhos são a janela da alma. Se eles forem bons. Todo teu corpo terá luz. Mas se eles forem maus. Quão trevas terão. O que você tem assistido. Do que você tem se alimentado. Porque o que você vê. Entra em você. E se você tem uma porção do Espírito Santo. Se você começa a ver porcaria. Meu irmão. O que você vai estar cheio. De porcaria. Nós precisamos. Nos atentar para isso. Para sermos um vaso de honra. Precisamos. Ser modelo. Reproduzir. E guardar. Em santidade. A porção do Espírito Santo. Segundo ponto. Ainda em 2 Timóteo. Só que no capítulo 2. No versículo 2. A Bíblia diz assim. E o que de mim. Entre muitas testemunhas ouvistes. Confio a homens fiéis. Que sejam idôneos. Para também ensinarem a outros. Ou seja. Segundo ponto. Que Timóteo tinha. E se queremos ser vasos para a honra. Devemos fazer é. Ensinar a outros. E fazer. Discípulos. Interessante que nesse momento. Paulo já estava velho. Timóteo já estava velho. Eles já haviam vivido muita coisa. Timóteo já havia caminhado com ele. Timóteo já havia sido treinado por ele. E antes de morrer. Mesmo ele sabendo. Que Timóteo já sabia disso. Timóteo provavelmente fazia isso. Ele fala. Não. Espera aí. Ainda assim. É importante lembrar ele. Ei. Ensine. E faça discípulos. Ainda assim. Nós não podemos deixar isso de lado. Eu sei que a gente ouve isso sempre. Mas é extremamente importante. Que você. Compreenda que esse é o seu chamado. Igreja apostólica. Liderança apostólica. Isso significa que você é enviado. Apostólico é enviado. Ei. Você é um discípulo apostólico. Fazer discípulos. Não é somente para o líder de célula. Mas é para você. Nós devemos fazer isso. Certa vez Jesus estava caminhando. E foi perguntado para ele. Ei Jesus. Qual é o mandamento mais importante? Jesus para e ele diz assim. Olha. Ele resume em dois. Ele fala. O primeiro. É amar o Senhor teu Deus. Sobre todas as coisas. Sobre todo o seu entendimento. E o segundo. Semelhantemente a este. Amar o teu próximo. Como a ti mesmo. Quem aqui se ama? Eu me amo. Quem se ama a ponto de querer ir para o céu? Quem se ama a ponto de viver com Jesus. Que te transforma todos os dias. Quem se ama a ponto de viver com alguém que te faz uma pessoa melhor? Um jovem melhor? Um filho melhor? Um marido melhor? Um cidadão melhor? Quem? Se você se ama a ponto de querer isso. Você também tem que levar isso. Você tem que fazer o que você quer para você. Com o seu próximo. Uma geração está clamando. Você tem feito discípulos? Você tem pregado para as pessoas? Antes falavam muito daquela frase. Ai, não pregue com palavras, mas com atitudes. Cara, isso é legal. Eu também usei essa frase no começo. No Facebook. Isso é legal. Mas, meu irmão. Se você não pregar. Você não vai fazer discípulos. Você vai fazer até amizade. Você vai se conectar. Isso é bênção. Mas a gente precisa entender, meu irmão. Se eu não estou fazendo discípulos. Então eu não estou sendo modelo. Então, não dá só para eu agir. Eu tenho que começar a falar. Paulo, no seu último momento. Ele olha para o seu discípulo. Para o seu colaborador. E ele fala. Poxa, eu vou lembrá-lo. De continuar o ministério. Terceiro ponto. Ainda em 2 Timóteo. Agora, no próximo versículo. Diz assim. Tu, pois, sofre as aflições. Como um bom soldado de Jesus Cristo. Vou repetir. Tu, pois, sofre as aflições. Como um bom soldado de Jesus Cristo. Isso significa. Que para eu ser um vaso de honra. Timóteo. Havia isso em Timóteo. Eu preciso sofrer as aflições do Evangelho. E da luta. Como um soldado. Quantos aqui já serviram o exército? Eu servi. Quantos estão no ano de servir o exército? Quando eu servi o exército. Eu aprendi muita coisa. Sobre autoridade. Muita coisa. E uma das vezes. Que eu fazia parte de um pelotão. E esse pelotão tinha 29 soldados. E todo o quartel aqui em Campo Grande. Na sexta-feira. No meio-dia. E encerra o expediente. Então todo mundo vai embora. E o meu pelotão ficou escalado. Para ficar numa missão. Que tinha lá. Beleza. Então todo mundo foi embora. Nós ficamos no quartel. Na sexta-feira. Somente nós. E o pessoal que estava de serviço. E estamos lá ralando. A gente fez tudo rápido. Para dar certo. Para terminar rápido. Quando deu quatro horas. A gente foi tomar banho. Aí se arrumou. Porque lá a gente saia em forma. Então a gente estava indo em forma. Para o portão. E nesse dia o comandante decidiu. Fazer uma caminhada. No quartel. Eu servi no 20. Ele decidiu fazer uma caminhada. E aí ele viu em outro esquadrão. Que era de outro pelotão. Ele viu sujeira lá no fundo. Jogada. E quando nós estávamos saindo. Aí ele. Ei, ei. Espera um pouquinho. Aí o sargento viu. Que era o comandante. Você estava alto. Já parou, né? Aí ele falou o seguinte. Lá no esquadrão tal. Está tudo sujo. Só tem vocês aqui. Leva todo mundo lá. E limpa lá. Meu irmão. A gente. Você ficou quieto. Porque você nem olha. Você não pode nem olhar. Beleza. Aí o sargento. Sim senhor. Sim senhor. Meia volta. Vou. Já começamos já. Aí chegamos. Não acredito, cara. Aí. Conversando com o sargento. Começamos a reclamar e reclamar. Aí o sargento olhou para a gente. Falou assim. Guerreiro. É a ZM. Aí você sabe o que significa isso? É azar militar. E eu. E depois disso. Eu só ouvia isso. Não importa. Não importa o que te mandavam fazer. Guerreiro. É a ZM. Ah, mas eu estou doente. A ZM. Vai e faz. Mas não fui eu quem fiz. A ZM. Vai e faz. Era a ZM para todo lado. Sofre como um soldado. Eu podia sair dali. Eu podia. Não, eu não quero. Aí o sargento é chato. Eu não podia. Eu tinha que fazer. Porque era uma ordem. Eu me alistei. Eu precisava cumprir. Lute como um bom soldado. Não desista. Na primeira aflição. Não desista. Permaneça. Fique firme. Quando nós somos soldados. Se nós desistirmos. Nós nos tornamos desertores. Foras da lei. Se depois você for lá. Você é preso. Não desista. Fique até o fim. Permaneça. Mesmo estando difícil. Mesmo não sendo bom. Mas permanece. Faça. Fique. Nós lemos aqui. Sobre esses pontos. Que falam sobre Timóteo. Paulo quando ele fala nesse livro. E ele cita. Vasos para honra. Vasos para desonra. Fica claro que Timóteo. Era nesse contexto. Um vaso para honra. Só que ele também fala sobre. Um vaso de desonra. E ele cita. Um camaradinho aqui. Eu quero que você. Abre aí agora. No capítulo 4. De segunda Timóteo. No versículo 10. A Bíblia diz assim. No versículo 10. Porque Demas. Me desamparou. Amando o presente século. Foi para Tessalônica. Crescente para Galácia. Tito para Dalmácia. Vou repetir de novo. Só a primeira parte. Porque Demas. Me desamparou. Amando o presente século. Foi para Tessalônica. Primeira vez que eu vi isso. Que eu estava olhando. Eu falei. Mas que diante Demas é esse? Quem que é esse Demas? Meu Deus do céu. Mas se você for parar para analisar. Essa era a última carta de Paulo. As últimas instruções. De uma pessoa que viveu. Intensamente o Evangelho. Tudo que ele falasse aqui. Meu irmão. Era de extrema importância. E ele fala sobre Demas. Ele fala Timóteo. Ai Demas. Demas Timóteo. Ele me desamparou. Ele amou o mundo. Ele amou o presente século. E ele foi para Tessalônica. Provavelmente a importância de Demas. Era grande. Assim como era Timóteo para ele. Mas naquele momento. Naquele instante. Paulo demonstra que Demas. Agora era. Vaso. Para. Desonra. Paulo se entristece ao ver. Ao lembrar. Ao falar. Que o seu discípulo. O seu cooperador. Agora havia se desviado. Em Filemón. Não precisa abrir. Mas em Filemón. No capítulo 1. Capítulo 1. Do 23 ao 24. Diz assim. Epáfras. Meu companheiro de prisão. Por causa de Cristo Jesus. Envia-lhe saudações. Assim como também Marcos. Aristarculo. Demas. E Lucas. Meus cooperadores. Meu irmão. Olha a equipe. Que Demas caminhava. Demas andava com Paulo. Marcos. Lucas. Meu irmão Paulo. Andava com os caras top. Isso me mostra. Que não é somente o ambiente que eu estou. Que me torna um vaso para honra. Assim como Timóteo. Havia sido treinado. Havia caminhado com essas pessoas. Demas também. Paulo está dizendo aqui. Meus companheiros. Que estão comigo aqui. Presos. Por causa de Jesus Cristo. Te mandam saudações. Demas estava no meio deles. Demas não era. Um simples cooperador. Ele era uma pessoa. Que se envolvia. Ele era alguém. Que eu até mesmo arrisco dizer. Que esses três pontos que eu falei. Possivelmente. Havia na vida dele. Não é possível que alguém caminha com Paulo. Alguém que caminha com. Acho que no melhor momento do evangelho. Que a gente olha. A gente fala. Meu Deus. Isso aconteceu. Com certeza. Ele fez discípulos. Com certeza. Ele até guardou algo dentro dele. Ali também em Colossenses. Diz assim ó. Lucas. O médico amado. E Demas. Enviam saudações. Nesse momento agora. Ele estava com Lucas. E com Paulo. E estava fraco de companhia. Não importa somente com quem nós temos andado. Interessante que a Bíblia não fala. Depois disso Paulo não fala mais. Ele não cita. Ele não explica. Ele não se lamenta mais. Eu não sei porquê que Demas. Desamparou e foi embora. Nós não sabemos. Talvez. Eu acredito numa situação. Que Demas tenha ficado magoado. Talvez Paulo. Não postava histórias com ele. Não é? E ele ficou magoadinho. Talvez no dia do aniversário dele. Paulo estava preso. E não pôde fazer uma festa surpresa para ele. Ele ficou mal. Eu não sei o motivo. Mas o que motivo faria Demas? Que viveu tudo o que viveu. Estava preso. Abandonar Paulo. Abandonar o Evangelho. E ir para Tessalônica. Tessalônica fala de uma cidade de perdição. De uma cidade onde havia muita ruína. E ele abandonou tudo. E ele foi para lá. A única coisa que eu aprendo com Demas. Que talvez Paulo não tenha destacado na vida de Timóteo. É o que ele mesmo diz. Ele diz. Demas me desamparou. Porque Demas amou o mundo. Dentro do coração de Demas. Ainda havia um amor. Ainda havia aquilo que fazia com que ele olhasse para trás. Fazia com que ele lembrasse de quando ele era do mundo. Sabe daqueles assuntos que a gente fica conversando? Ah, que eu não era do mundo, cara. Eu era assim. Eu pegava. Demas amava aquilo que ele viveu. Demas amava algo. Que ainda o fazia remeter ao passado. Assim como foi com o povo de Israel. Demas olhava para trás. Lembrava dos repolhos. E da cebola. O povo de Israel estava caminhando em direção à terra prometida. E eu não sei o que é isso. Eu não consigo imaginar o que é isso. Mas de dia você está andando e tem uma nuvem. Te protegendo. E à noite quando você vai dormir. Tem uma coluna de fogo te aquecendo. Alguém tem uma coluna de fogo no seu quarto? Eu quero ir lá para ver. Eu não consigo imaginar o que é isso. E eles viviam isso. De manhã cedo o despertador tocava. Eles acordavam. Vamos comer o maná. Estava lá separadinho. Durante a noite Deus fazia comida para eles, meu irmão. É uma luta para a gente fazer comida em casa. Deus fazia comida para eles. Eles viam. E ainda assim. Eles olhavam para trás. Nossa. Que saudade dos repolhos do mundo. Que saudade das cebolas podres, estragadas. Como se fosse bom. Sabe aquela memória que a gente tem? De um tempo. Ah, aquele tempo era bom. Sendo que nem era tão bom assim. Mas na sua cabeça fica. Ah, era tão bom. Viva agora. Viva agora o que Deus está fazendo. Demas amava algo. E eu não acredito que era alguma coisa grande. Eu não acredito que era alguma coisa. Não, eu acredito que era algo tão pequeno, tão sutil. Que quando chegou nesse momento. Ele já não aguentou mais. E aquela semente começou a crescer. Aquela semente começou a tomar ele novamente. E tudo aquilo que ele vivia. Já não mais tinha valor. Porque ele não conseguia abandonar aquele amor. Nós vimos aqui. A pastora falou do capítulo maravilhoso de Mateus. Que fala, onde está o seu tesouro? Ali também está o seu coração. O que ainda faz com que você olhe para trás. E se lembre do que você vivia. O que ainda vem batendo todos os dias. Aquele amorzinho. Sabe aquela coisa que a gente escorrega sempre. Aquilo que faz a gente pecar. E é só aquilo. E eu falo, meu Deus. Como que eu faço? O que tem tomado o seu coração? Ainda que Timóteo tivesse feito tudo isso. Ainda que Demas tivesse vivido. O que fez com que no final de Paulo. Demas se tornasse um vaso para desonra. Era o que estava dentro do seu coração. Todos somos vasos para honra. Ou vasos para desonra. Que vaso você tem sido? O que você tem feito? O que está dentro de você? O que ainda divide o seu amor com Jesus? O que ainda divide o amor por Jesus? O que? Nós sabemos que todos nós temos uma fraqueza. Em Jeremias. Eu gostaria que você acompanhasse no telão. Não tem problema. Jeremias no capítulo 18. Versículo 3. Jeremias 18, 3. A Bíblia diz assim. Então fui a casa do oleiro. E o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando. Se estragou em suas mãos. E ele o refez. Moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel. Será que não posso eu agir com vocês? Como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro. Assim são vocês nas minhas mãos. Ó comunidade de Israel. Ei. O Senhor é o seu oleiro. Assim como nesse texto. Ele pode te quebrar e te refazer. Se você está quebrado. Ele pode te refazer. Porque Ele é o oleiro. É Ele quem te fez. Eu não sei se você já acompanhou. Não sei se você já viu. Mas eu já tinha visto. Mas os processos do oleiro. Os processos da construção do oleiro. É interessante. Se você já viu. Que isso fortaleça você. Mas eu separei rapidinho. O primeiro processo. É a escolha do barro. Quando o oleiro vai fazer um barro. Vai fazer um vaso. A primeira coisa que ele precisa escolher. É o barro. A matéria-prima. Para o que esse barro vai servir? E aí ele determina qual é a matéria-prima. E ele começa. A partir daí. A construir o vaso. A Bíblia diz em João 15,16. Não fostes vós que me escolestes. Ao contrário. Eu vos escolhi a vós. E vos designei para ir de dar os frutos. E que o fruto permaneça. Sendo assim. Seja o que for que pedires ao Pai em meu nome. Ele concederá a vós. O Senhor te escolheu. Assim como o oleiro. Ele já sabe da sua matéria-prima. Ele já sabe dos seus dons. Ele já sabe para o que Ele quer te usar. Porque foi Ele quem te fez. Ele que te escolheu. Não foi você que escolheu. O segundo ponto para a construção desse vaso. É amassar. E moldar. O barro. Quando o oleiro começa a fazer ali o barro. Ele precisa amassar. E ele amassa. E ele amassa. Por quê? Porque quanto mais ele amassa. Mais sujeira sai. Quanto mais sujeira sai. Ele retira. E ele continua. E ele continua. Ele não pode parar de amassar. Enquanto a sujeira estiver saindo. E quando a sujeira para de sair. Ele forma. Ele molda. Tiago 1, 2. Versículo 1 ou 4. Diz assim. Meus irmãos. Considerem motivo de grande alegria. O fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé. Produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa. Afim de que vocês sejam maduros. E íntegros. Sem lhes faltar coisa alguma. Eita. Essa provação. Ela tem um motivo. Deus está tirando o seu excesso. Meu irmão. Quanto mais a gente é provado. Mais aparece coisa ruim. Não é verdade? Quanto mais a gente passa dificuldade. Mais a gente começa a reclamar. Deus está te moldando. Como o oleiro faz com o barro. E ele amassa. Para isso ele tem que amassar. Meu irmão. Para isso você tem que ser amassado. E tudo que é o excesso vai sair. Para ele começar a te moldar. Para que você seja perseverante. Ninguém persevera. Sem antes ser moldado. Amassado. Provado. Essa provação não é à toa. Deus é pai. E ele te ama. O terceiro e último ponto. Desse processo. O oleiro passa o vaso. Pelo fogo. Interessante que o vaso. Não tem valor nenhum. Se ele não ficar 24 horas no fogo. Ele não tem valor nenhum. Porque ele não fica firme. Ele não fica forte. Ele não fica capaz. Por completo. De cumprir o propósito. De carregar o que ele foi feito para carregar. Em Lucas 3.16. Diz. João respondeu. A todos. Eu os batizo com água. Mas virá alguém mais poderoso do que eu. Tanto que não sou digno nem de curvar. E desamarrar as suas correias das sandálias. Ele. Os batizará com o Espírito Santo. E com. Fogo. De nada adianta. De nada temos valor. Se mesmo passarmos por tudo isso. Ainda não passarmos pelo fogo. Pelo Espírito Santo. Você tem buscado isso. Você tem tentado viver no Espírito Santo. E isso não fala simplesmente. Esse processo não é instantâneo. Ele tem um tempo. Muitas vezes as pessoas falam do Espírito Santo. Não. Agora. Não. Não é assim. Não é internet 5G. Não. Ele manifesta do jeito que ele quiser. Mas muitas vezes é um processo. Mas nós precisamos. Entrar no fogo. Nós precisamos entrar. Nesse último processo. Para que nós possamos ser moldados. Para que nós possamos de fato. Cumprir o propósito para o qual ele nos criou. Todos somos vaso. Eu não sei como você chegou. Mas eu acredito que o oleiro está aqui. Eu acredito que o oleiro quer fazer algo na sua vida. Como a Bíblia diz. Ele faz conforme ele quer. E ele quer te quebrar. Ele quer te refazer. Ele quer fazer com que você passe. Por todos os processos. E que depois você seja cheio. Do Espírito Santo. Nós não somos. Nós não seremos. Temos vasos para a honra. Se em nós ainda tiver resquícios do mundo. Se dentro de nós ainda tiver amor. Ao que as pessoas vivem lá fora. O Senhor ele te conhece. Porque ele te fez. Ele sabe das suas dificuldades. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo até aqui. Espero que você tenha sido abençoado. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Que também podem gostar dessa mensagem. Que Deus te abençoe. E aí Obrigado.